Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mais nada, deixa, deixa, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, e eu te garanto que esse vídeo aqui demorou, rapaz, horas e horas e horas e horas pra poder fazer esse conteúdo aqui, viu, meu amigo. Bom, seguinte, quanto tempo eu gastei pra conseguir farmar tudo, tá, que vem nessa atualização da Sintry, deixa eu mostrar pra você aqui na Forja, vai ficar um vídeo um pouquinho longo, tá, mas fica sentado aí, já conhece, já sabe que fica um pouco longo. Vou lá, você vê aqui, ó, Cintrine, né, Cintrine. Bom, o que eu fiz, gente? O que a gente veio nessa atualização? Veio duas armas, a Cintrine e cinco Arcanos. E, calma que vocês vão ver, cada Arcano precisa de 21 partes. Nessas, eu gastei ao todo, gente, no lançamento que foi na, na, ó, no primeiro dia do lançamento, eu fiz 8 horas de live, né, assim, eu fiz 12 horas de live, na verdade. Mas eu, eu fiquei 8 horas só farmando a parte dela. Eu fiz um pouquinho no aço e um pouquinho no normal, eu preferi fazer no normal. O que acontece? Eu passei 10 horas na primeira parte, mais 8 e mais 8. Eu gastei um total de 26 horas pra conseguir o quê? Foram 26 horas fazendo a mesma missão. E eu vou explicar mais ou menos como que foi, como foi a rotina aqui pra conseguir tudo. Bom, eu peguei duas Cintrine, por quê? Uma Cintrine eu vou jogar com ela, certo? E a outra que fica, quando ficar pronta essa daqui, eu vou fazer mais uma Cintrine pra deixar no sistema do Helmet, que eu chamo Bocão, ok? E veio as duas armas. Percebe aqui, ó, eu peguei nessas 26 horas, 4 diagramas, certo? Eu peguei os dois chassis, peguei 3, tá vendo? 3 neurovisor, né, ou 4, né, que eu vou acabar com a outra coisa aqui. E o diagrama, gente, eu peguei... Ai que tá, fiz besteira. Eu comprei, né, eu tinha pego um diagrama, não, desculpa, um sistema dela, e eu fiz a missão, peguei outro. Falei, caramba, então, gastei um cristalzinho de bobeira lá, mas tudo bem, tá? Pra perceber aqui, ó, eu peguei 15 diagramas dessa arma, e peguei 10 desses também, tá? Aí eu já montei a arma, já buildei bonitinho, vou testar mais pra frente aí, se ficar legalzinho, faço o vídeo. E aí também, ó, peguei 4 partes aqui do Tocononha e tal, as armas foram tranquilo. Eu achei mais dificuldade de pegar, assim, nessas 26 horas de farm, o sistema dela. Show? Beleza, agora eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu fiz. E vou mostrar também a build, tá, como foi o nosso farm. E vou aqui, ó, vamos lá pra... 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 pra Demos, beleza? Aqui, Necralist. Aqui, você vai trocar os seus cristais pelos itens, pode ser pelos arcanos, pode ser pela... pela Sintrine. Aí eu vou dar uma dica do que eu achei aqui, ó. Vou apertar ESC aqui novamente. Deixa eu pular assim, introdução. ESC, viagem rápida aqui. Vamos falar com o nosso otaki, tá? O otaki é onde você troca os pontos, que são esses cristalzinhos aqui, ó. Descubra a Sintrine, beleza? Bom, gente, eu tô com 5.912 cristais do vermelho e 6.000 do nosso azul. Pode perceber aqui, ó, tá vendo, ó? As partes que eu peguei da parte da Sintrine, né? O BP, o chassis, a gente vai. O que acontece, gente? Aqui que vem o X da questão, né? Cada um desses pra você montar... Presta atenção, cada um desses pra você montar, você é de 21. Você é de 21. Tá vendo aqui, ó? Olha só, eu peguei... Ao todo eu peguei lá 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Imagina só, em 26 horas de farm... Eu até fiz minha colenda aqui, ó. Em 26 horinha de farm, eu só peguei 11 arcanos. Sendo que você precisa... Presta atenção aqui, ó. Pra montar ele, você precisa do quê? De 21. Ó, vamos lá. Vamos fazer comigo aqui, ó. 21, ó. Vamos lá, comprar. Beleza? Ai, cacete. Comprei mais aqui. Vai tudo bem. Esqueci que tem... Pera aí. Não é pra comprar 21. Não faça esse erro, meu amigo. É 21 só. Aqui, vamos lá. 19. Deixa eu comprar aqui 19. Esqueci que eu tô... Vou ir somando, né? Olha lá. Tô bêbado, rapaz. É o sono, rapaz. Pera aí. Vou comprar aqui, ó. É 18. Opa, aqui mais um. É tilt aqui. Aqui é 2. É 2. Então aqui são 19. 19, 21. 19. Ainda bem que eu tinha um cristalzinho a mais aqui. E aqui 19 também. Tá? Ó. É, rapaz. Hoje eu ainda fiz mais uma zoaninha aqui. Show? Beleza. O que você tem aqui, tá vendo? Você precisa realmente de 21 de cada parte. Ainda sobrou um... Sobrou... Rapaz, ó. Aquela que eu fiz besteira aqui. Eu comprei uma a mais sem querer aqui. 21, 21, 21. Fale a nossa, né? Comprou dois a mais aqui. E aí você vai montar os seus arcanes, tá? Beleza? Aqui, ó. Vamos lá pra nossa alegria. Deixa eu ver qual o nome desses arcanes. Eu nem marquei. Citrine Story Esse aqui eu achei interessante, ó. Inaba... 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 Inabalabilidade. Qual o nome desse arcanes? Arcanes... Munição invertida. Depois a gente faz um vídeo sobre isso aqui, tá, gente? Pra ficar um pouco longo. Aí eu vou montar os 21 ali. Deixa eu pegar essa aqui primeiro, aqui, ó. Inaba... Inaba... Inabalabilidade. Rapaz, vocês não têm ideia como ser dislexo. Porque é foda. Muita palavra junto, assim, às vezes dá um... Dá um chill, dá umas telas azul, rapaz. Inaba... Inabalabilidade. Beleza, vamos lá. O que a gente vai fazer lá? Vou montar o arcaninho pra vocês aqui, ó. Esse arcaninho é interessante. Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui, ó. Chupa aqui. Equipamento, arsenal. Esse aqui é legal. Esse aqui parece um... Ele parece, sabe o quê? Um mini... Energize. Que é interessante? Eu vou até tirar... Mais... Deixa eu postar aqui, ó. Quer ver, ó. Inaba... Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Pra você montar ele aqui, você vai fazer o quê? Divina de 21 arcanos. Beleza? Aqui, ó. Vai consumir 21 pra deixar no nível máximo. Vamos ver o que isso aqui faz. O que eu achei legal. Ó. Olha que interessante isso aqui, ó. Ao conjurar habilidade, 20% de chance de que a próxima as três habilidades não custem energia. Então, você que não tem energize, gente, ó. Que legal, ó. Entendeu? O que acontece? Você conjura uma habilidade. Se ele procar, você pode usar três vezes a habilidade próxima que não vai estar custando energia. Isso é legal, tá? Lembrando que você precisa de tempo de 21 pra maximizar. Show? Então, aí assim vai. Eu vou estar maximizando ele aqui. Agora, eu vou mostrar pra vocês lá a buildzinha aqui e vamos fazer uma missãozinha. Rapaz, é isso aí, ó. Ah, e vou dar uma dica com relação ao farm aqui, ó. É o seguinte. Vamos lá. Deixa eu mostrar a buildzinha da Titânia primeiro e vou mostrar porquê que eu tô indo da Titânia. Bom, eu peguei a Titânia Prime aqui, tá, gente? Essa primeira parte dela aqui eu usei... Deixa eu ver quantas funas eu usei. Eu usei duas funas. Por quê? Eu tirei a primeira habilidade da Titânia e coloquei do Gauss. O que acontece? Essa habilidade, se você apertar o botão... Não como eu gasto nada, não, né? Se eu apertar 1, só apertar e soltar, o meu primeiro efeito lá vai ser glacial. Show? Esse efeito glacial, se eu perceber aqui, ó. Olha que interessante, ó. Olha aqui, ó. Com o nosso flowzinho, o ar com flow, né? Ó, inimigos abatidos com habilidade que infligem dano glacial terão 10% de chance de fornecer o órbito de energia. Show? Se eu apertar e segurar a habilidade do Gauss, tá, eu vou dar o dano ígneo, tá? Tem até mais dano ígneo, dá 1.521. O que acontece, ó. Efeitos e status que é a habilidade que causa dano ígneo serão aplicados duas vezes, tá? Então, eu usei esses mods aqui. Aqui eu coloquei esse mod aqui pra estar trocando, tá? Aqui eu vou estar com bastante escudo ali. E o que eu fiz? Deixei o máximo de alcance. Tá vendo aqui? Alcance, ó. Tá? E deixei um pouquinho de duração. Aí o que eu fiz aqui? Obextend alcance. Aqui temos também alcance, alcance. Show? E aqui também esse modzinho de alcance. Se você perceber aqui, o Obextender ele dá menos 60% de força de habilidade. Vamos dar ali, ó. Olha lá. 90% de alcance e menos 60% da força. Esse mod aqui, esse arcano, ele vai zerar isso aqui, essa negatividade de força. Por quê? Ao matar, 0.25% de força da habilidade acumulará, né? Em 250x. Isso aqui, gente, vai dar 60% a mais de dano. Isso aqui, ó. Então eu vou estar praticamente zerando isso aqui. Tá? E dar o energize aqui. Show? Aí o que eu fiz? Coloquei um pouquinho de força aqui com o Intensify. Força com o Blind Rage. Você pode perceber que o Blind Rage aqui, ele tira um pouco de eficiência, tá vendo? Da nossa build. Mas, lembra, né? Se eu usar aqui o Gauss, o Gelo, né? Vai colocar mais o quê? Mais obra de energia. Show? E aí vai. Bom, deixa eu passar rapidinho aqui. Como eu tô usando aqui, ó. Essa arma que já buildei, mas não vou fazer o vídeo. Eu vou fazer o vídeo sobre ela ainda, que é essa arma primária que veio aqui, né? Na expansão. Deixei com explosão e corrosivo. Tá com status aqui, ó. 92%. Vou testar ainda no Steel Pet. Vamos ver se vai dar. Aí a nossa faquinha aqui dela, né? A coro fel. Eu deixei ela com crítico também. Tá vendo, ó. 83% de crítico, tá vendo, ó. 6 pontos... 6x, né? E aí vai. Beleza? Bom, continuando aqui na habilidade da nossa... Da nossa... Titânia. Deixa eu mostrar aqui a nossa pistolinha, tá? A Pixia. Eu deixei ela aqui com... Ó, dois modos galvanizados. Tá com cortante e gasoso aqui embaixo. Tá vendo, ó. Tá com 7.581 de dano, tá? Aí, ó. Dano crítico. Chance crítica. Foguinho aqui. Tá vendo, ó. Tóxico. A cadência de tiro. Tiro múltiplo. Aqui, ó. Esse galvanizado. Chance de status ao matar. Beleza? E o Rom... 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 Romnerst Strike. Beleza? E se quiser também a habilzinha... Eu não uso muito isso aqui, tá? Essa... Essa Diata Prime, que é a nossa... Conivestinho dela, né? Facão. Tá aqui, ó. Eu deixei aqui, ó, gente. Com... Viral, tá? Quase você não usa. Mas se quiser uma habilzinha aí... Só que você vai gastar uma forminha a mais aqui, ó. Eu gastei uma forma aqui. Na arma. É a Prime. Nossa, hein, tá? Gastei três formas na... Na arma. E nela, eu gastei também... Eu gastei na ela duas formas. Aí, o que que aconteceu aqui, ó? Eu coloquei uma forma. Quer ver, ó? Eu coloquei uma... Forma Aura. Ela não tá aqui, ó. Eu coloquei uma forma Aura nela. Eu vou trocar aqui. Show de bola? Vou mostrar pra vocês rapidinho aqui a missão. Vamos fazer a missão. Vou deixar até jogo solo. E vou fazer aqui... Por que eu tô usando a Titânia? Vou deixar o jogo solo. Ó, detalhes, gente, ó. Né? Aqui. Se você fizer no aço. Beleza? A Titânia. Ela vai ficar... Vai ficar fazendo o quê? Só coletando, né? Os... Os cristais. Mas, o que eu fiz? No aço, até a Horda 4... Presta atenção. Até a Horda 4, né? Você tem a primeira rodada que é... Que é a Horda 1, Horda 2, Horda 3 e Horda 4. Na Horda 1, vem o diagrama das armas, geralmente. Um pouquinho, entendeu? Os... Na Horda 2, costuma... Já peguei na Horda 2 também o diagrama. Já peguei o diagrama também na Horda 2. Na 3, os arcanos. Já peguei bastante. Assim, 11 arcanos, né? E a parte dessa... Da... Nitrine... Ela... Citrine, desculpa. Citrine. Só vem na Horda 4. Então, vale a pena você fazer a Horda 4, 8, 12 e assim vai. O que acontece? Aqui, gente, ó... No nosso normal, até a Horda 4, você vai pegar em média aqui, ó. Até a Horda 4. No normal, você pega mais ou menos 100 cristais. Do vermelho e do azul. Se você fizer no Steel Pet, vem 135, mais ou menos a média. Tá? Então, um pouquinho a mais. Show? Massa que você vai fazer com tranquilidade. Você vai gastar aí, digamos... Se fizer só no normal, eu acho que você vai gastar de 26 até 30 horas pra você fazer tudo isso aí. Tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Missãozinha no normalzinho aqui, ó. Solo, tá? Pra mostrar como funciona a buildzinha da nossa Titânia. Aqui, ó. Jogo solo, normalzinho, tá? O que acontece? Essa build aqui, do Gauss, você vai ter um cristal pra defender ele. Ele não tem escudo por enquanto. Quando você pegar os fragmentos que estão espalhados, aí ele vai dar escudo pra ele. Presta atenção aqui, ó. Vou colocar o Esco aqui, ó. Ó. Vou colocar uma bolachinha de energia aqui no chão. Tá? Tá? Presta atenção aqui agora, ó. Vou só dar um toquezinho no 1. Só pressão dos inimigos. Um toquezinho no 1. Beleza? Ó. Isso aqui já vai matar os inimigos, tá? Aperta o 4 aqui e vou sair voando. Pode perceber que o cristal não tem defesa, tá vendo? Tá vendo? Não tem defesa. Ele não tem defesa, ele não tem escudo, né? Aí você vai pegar aqui, ó. Esse fragmentozinho aqui no alto, tá vendo? Tem que pegar 50, tá? Vou pegar 50 aqui, ó. Ó, vem aqui de novo. Tá vendo? Lembra que eu falei? Eu posso apertar o 1 e segurar. Vou aplicar o dano de fogo nos inimigos, ó. Deixa eu pegar 50 isso aqui. E olha pelo minimapa, tá, gente? Olha pelo minimapa, dá pra ficar mais fácil, ó. Tá? Ó, ele pode beber na manhinha. Ó, tá vendo? Quando eu pegar 50, ele vai... Ó, 57. 32. Ó, acabou minha energia. Deixa eu deixar mais aqui aqui. Deixa eu aplicar com 1. Uma vez sorte, eu quero mais energia. Aqui, ó. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tô meio... Rapaz, cadê o... É, acho que eu vou parar lá um pouquinho. E vou colocar uma energiazinha ali. Ó, 37. 42, tá vendo? Ah, achei que mais deu pra cá. Transferiu e ainda está mantendo. Ó, tá vendo? Como eu peguei... Já peguei 50 deles, tá? O que ele fez aqui, ó? Ele colocou o escudo ali no cristal. Quer ver? Que interessante, ó. Deixa eu descer aqui, ó. Pra você ver. Ó, tá vendo o cristal aqui, ó? Ele tem vida. Apareceu o cristal aqui em cima, entendeu? Esse cristal de cima... Que vai estar dando o escudo. Deixa eu apertar um de novo aqui, ó. Beleza? Show, né? E você vai pegando mais. Tá? Vou dar 4 aqui. Vou sair voando. Pode fazer mais... Mais felicidade? Mais rápido, né? Aí você vai pegando o cristal, ó. Tá? Vou só fazer uma rodadinha. Só pra não ficar... Estense o vídeo. E aí a segunda parte você vai dizer por que que eu fico... Vamos lá. Dá um pouquinho aqui de novo. Ó, tá vendo? Acabou. Agora a gente vai pro outro lugar de defesa. E aqui, gente, ó. Mesma coisa, tá vendo? Aqui, ó. Ó que bom. Que bom o Titânio, ó. Tá vendo? Tá suave na nave, ó. Tá vendo? Aí você tem que coletar aqui... Isso aqui é mais fácil, né? Ó, vai pra lá. Eu fui meio atrapalhado, você vê. Eita, isso aqui foi meio atrapalhado. Ó, 29 já peguei já. Pronto. Tá vendo? Aqui mesmo esqueminha aqui, ó. Você vem aqui, tá? Joga, dá um... Fica um aqui, ó. Vou botar o nullify pra ele ficar... Aqui só é ruim que tem um pouco de nullify, né? Aí você vem aqui, ó. Joga um um. Dá um toquinho no um aqui, ó. Deixa aplicar o gelo, né? Aí você vai pegando mais aqui. Pegar aqui. Viu? Aí, ó. Deixa eu colocar uma tabula de energia aqui no chão, vai. Essa arma aqui é meio curtinha, sabia? Essa arma eu achei meio curtinha. Ó, beleza. Vem cá. Vou pegar mais pistãozinha ali. Aí você vai fazer com os amigos também. O legal, se você quiser fazer com um amigo, gente. Dois de titânia também dá, tá? Três de titânia. Quatro de titânia. É bem tranquilinha. Aí, se você tiver com dificuldade, ali... Não tem aquele blind rage que ele tira... Ele dá força, mas ele tira eficiência. Você pode colocar ali um streamline, tá? Se quiser tirar um pouco de força. Ou também um transferente de fortitude. Não ficaria ruim, não. Só que ele vai perder um pouco a duração, né? Aqui, ó. Quando eu aperto esse 1 aqui, ó. Do Gauss. Ó, tá vendo? Ele tem um raio interessante, tá vendo? As inimigos que entrarem aqui vão tomando dano glacial, tá vendo? Aí fica mais suave. Nossa, você vê que eu tô aqui, ó. Ó. Eita, cadê o branco? Ele dá uns tiltuzinho, às vezes. E no normal, gente, assim... Vai cair um pouquinho menos do... Cristais, cai. Mas, meu, você faz... Sem se preocupar muito, sabe assim? Porque, como a ideia é ficar horas... É, meu... É muitas horas fazer isso aqui, viu? Então, você... Não dá pra fazer essa manhã aqui no laço, não, viu? Não é só titânia. Fica passeando assim... Não dá, entendeu? Não dá, não. Aí, em grupo, é legal. Em grupo, pode vir uma titânia. Aí, o pessoal vem lá com o Frost pra defender. E vai, entendeu? Não é prático, né, isso aqui? Fácil, né? Vai. Beleza. Aí, o que você faz? Ó, vem até o BPzinho aqui, ó. Aí, você vai até a Horda 4. Tá? Até a Horda 4. Tá? Ou 8. Deixa eu sair aqui um pouquinho. Tá? Então, assim... Convém o BPzinho aqui. Na Horda 4, que vem a citrine, a parte dela, tem a chance, né? Se você for no normal, acho que no Steel Pet também é igual. Você vai gastar mais ou menos 50 e poucos minutinhos. 50 minutos. 55 minutinhos. 50, 55. Pra fazer até a Horda 8. Tá? Então, você faz. Mica com seu amigo, faz até a Horda 8 e sai. Aí, entra no jogo de novo, faz até a Horda 8 e sai. Tá? Ó, uma diquinha aqui pra finalizar o nosso vídeo. Com relação a nossa... Nossa titânia. Aqui, ó. Viu que eu perdi uma hora que eu perdi energia? O que você pode fazer também aqui, ó? E não é ruim. Tá vendo aqui, ó. Eu tô com 99% de força, né? E posso fazer o seguinte, ó. Pra não ter dor de cabeça pra jogar sozinho. Isso aqui, ó. Tá? Se ele tá interessante. Vai perder um pouquinho de força. Só que o que acontece? Você ganha eficiência. Então, se eu consumo aqui na ult, vai ser menor. Tá? Se você jogar em grupo, pode deixar assim, ó. Se você quiser colocar as bolachinhas de energia, show de bola. Aí, você tem essa opção. Jogar sozinho, esse molho seria legal pra caramba. Tá? Vai durar um pouquinho menos a sua... A sua 1, né? Que tá o do Gauss. Tá? Mas, você gasta menos. Tá? E aí, você faz essa bilhizinha. Falou, gente? Espero que você tenha gostado do vídeo. Então, aí, foram 26 horas farmando, né? Nessa conta, vai ser a 10. Lembrando, né? Aí, tem a minha conta da Maestria 10. Oh, desculpa. Essa aqui é a Maestria 30. Eu tô viajando, rapaz. Aqui, ó. Aí, você fala... Não, mas por que você não sobe de Maestria? No dia que a DE deixar 31, 32, 33... Aí, eu subo a Maestria, tá? Por enquanto, vou deixar aí até... Não tem pressa, tá? Então, falta agora só upar aqui o nosso... O nosso Cintrino, tá? Então, eu vou fazer isso na minha conta... Já fiz essa conta da Maestria 30. Vou fazer na minha conta Baby Frame lá. Maestria 10. Mais uma manha. E, se for possível, faça a minha conta Maestria 0 também. Que tem esse arcano aí, ajuda bastante. Até umas builds que eu quero montar lá. Falou, gente? Deixa eu ir lá aqui no vídeo. E também te convidar... Ah, deixa eu convidar você aqui, né? Se você ficou até aqui, até agora, até aqui... Rapaz, nem todo mundo fica até o finalzinho do vídeo, né? Então, se eu for deixar aí no comentário aqui... Deixa eu pegar aqui uma coisa pra vocês, ó. Então, eu queria te convidar também. A gente faz lives de segunda a sexta, tá? Na Twitch, a partir das 18 horas. Tem clã, tem Discord. Então, você será muito bem-vindo aí pra trocar ideia, conversar com a gente. E jogar também, né? Então, aí, se você quiser montar um PTzinha... Então, é o seguinte, meu. Monta uns... Rapaz... Ó, PT Perfeita. Um... Uma Mirage Nuke. O normal, tá? Mirage Nuke. Ah... Uma Sarin. E três... E três Titânia. Hum, rapaz. Fica bom, viu? Deixa eu ir lá aqui no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau.